Depois do intervalo, a gente vai falar da insegurança no centro histórico de Goiabá. Tá danado, né, passar a noite ali não é brincadeira não. É pra quem tem coragem, tem que ter coragem, tem que ser macho. Mas antes, a gente vai com o Tonabronca do vazamento de água no bairro Parque Atlântico. Vaja Grande, é já. Tonabronca, meu nome é Carlos Antônio Rodrigo da Silva. Eu falo aqui do Jardim Induciário Parque Atlântico, a Vaja Grande. Nivaldo, você pode ver que bem aqui assim tem um canudar estourado. Tá vazando água pra todo lado. Você pode ver que aqui tá tudo, tá tudo fofo. Tá um perigo de caminhão afundar aqui. Você pode ver que eu tô pisando aqui no asfalto aqui, ó. A água tá espirrando lá. Tão fofo que tá, ó. Você pode ver que a água tá espirrando porque tá fofo, ó. O asfalto tá cedendo. E até agora o Dai não tomou nenhuma providência pra poder vir arrumar esse cano. A água tá espirrando aqui no asfalto aqui no asfalto aqui no asfalto aqui no asfalto aqui no asfalto. E aí